Ah, hoje eu vou sair de um corrozinho É, pô, daí dá pra ficar assim também Pode ir? Pode ir O ensaio fundo O que eu quero é você Dona dos meus bons sentimentos Todos é você Aonde eu quero ir procurar E eu sabia que a minha vida é o braço E aumenta a saudade O resto do meu coração Ah, hoje eu vou te visitar E toque o tambor Hoje eu quero A noite eu vou te visitar E eu sabia que a minha vida é o braço E eu sabia que a minha vida é o braço E eu sabia que a minha vida é o braço E eu sabia que a minha vida é o braço E eu sabia que a minha vida é o braço E eu sabia que a minha vida é o braço E eu sabia que a minha vida é o braço E eu sabia que a minha vida é o braço E eu sabia que a minha vida é o braço Música Essa bonita é a dona do meu coração Quando ela chora amorce o meu coração Pra onde eu vou me consolar Me consolar Música 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 Música